Este aqui é o fogão, tem aqui um lava-louça, aqui é o frigorífico, puxa-se, fica tudo ao mesmo nível, vem mais ou menos até aqui e faz uma cama até lá ao fundo. Desperta a curiosidade de toda a gente para onde ela passa, desde o Festival das Ambojeiras do Mar, Vilar de Mouros, Pereira dos Coura, onde me encontro agora, já há várias vezes aqui em Pereira dos Coura, Ilha do Hermal, em Vira de Minho, e já fiz um tour pela Galiza toda. O ponteiro da gasolina não funciona, está sempre no mesmo sítio, isto é, eu ao abastecer a gasolina tenho que sempre verificar quantos quilômetros é que fiz, que de momento para o outro posso ficar sem gasolina. E se eu quisesse comprar esta carrinha, se a vendia? Acho que não, porque não é o valor dela, é a empatia que já tenho com ela, é a estima.